O encontro foi na sede nacional da Cressol, principal patrocinadora da Expobel. Representantes de diversos setores acompanharam a proposta para a edição de 2022. A feira será realizada no Parque de Exposições de 5 a 13 de março. A administração municipal anunciou que, pela segunda vez, a feira terá portões liberados sem cobrança de entrada para todas as noites, inclusive com acesso aos shows. Não faz nenhum sentido nós fazermos uma festa em que o dono da festa é o povo, é a população, é para ser uma festa popular e nós não estaríamos sendo justos se um beltrônense sequer não pudesse adentrar o parque. Então, os portões novamente liberados para que toda a comunidade possa participar dos shows, visitar os estandes, visitar aquilo que nós temos de melhor, os nossos serviços. A organização da feira multissetorial é da Prefeitura em parceria com a Cefib e a Sociedade Rural. Nesta semana, iniciou a comercialização dos espaços. A prioridade é para empresas que participaram em 2020. A partir de outubro, a venda dos espaços será aberta para a lista de espera e demais expositores. A expectativa dos organizadores para esta feira é de um público superior a 400 mil pessoas. Estamos sempre crescendo. A última feira nós tivemos participação popular de praticamente quase 400 mil pessoas. Então, realmente é muito bacana. E é uma grande oportunidade do empresário mostrar seu produto, seu serviço dentro da Espanel.